Lateral direito chileno Maurizio Isla é apresentado oficialmente no Flamengo. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou durante a apresentação de Isla sobre como o clube e o lateral chegaram a um acordo e agradeceu Isla por escolher jogar no Flamengo. O objetivo central era o Isla, a gente conseguiu o objetivo e agora a gente, com calma, a gente vai dentro do mercado de novo, vai conversar com o técnico para saber sobre o João Lucas, sobre o Matheus, para saber como está essa situação e a gente com calma vai para o mercado. A gente tinha uma necessidade momentânea, rápida e que o Flamengo conseguiu suprir rápido e com eficiência. Eu acho que a gente vai conseguir, caso necessário, a gente vai conseguir fazer o mesmo para uma contratação nesse mesmo setor.